Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. A capital federal teve um dia típico para o mês de agosto, que normalmente é marcado pela seca. Hoje já choveu em alguns pontos da cidade e a previsão para a noite é de mais pancadas de chuva em áreas isoladas. Neste momento faz 22 graus e a umidade relativa do ar está em 62%. Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vão reformar o atendimento de saúde nas santas casas e hospitais filantrópicos. Por meio de medida provisória, o governo federal vai liberar crédito com taxa de juros abaixo do que é cobrado no mercado. A nova proposta de linha de crédito destina parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para as santas casas e hospitais filantrópicos. A medida deve fortalecer o setor e melhorar os serviços prestados à população. Com esse ato que nós acabamos de assinar, nós vamos tirar a nossa rede filantrópica da sala de emergência. As santas casas são aliadas indispensáveis do sistema único de saúde. Aqui eu verifiquei, responde por nada menos que metade das internações do SUS. Portanto, é uma atividade, digamos assim, de natureza pública também, não apenas privada. Por isso que o Estado, que segundo a Constituição, tem o dever, ao lado de todos, de cuidar da saúde, tinha o dever, a obrigação inafastável de auxiliar as santas casas do país. A medida provisória prevê melhores condições de empréstimos a essas instituições filantrópicas, como, por exemplo, taxa de juros de 8,7% ao ano. O que nós estamos fazendo hoje aqui, nada mais é do que justiça, do que apoio, do que repassar a essas instituições uma capacidade melhor de diminuir o seu endividamento. O Brasil conta hoje com 3 mil serviços filantrópicos. Destes, mais de 1.600 fazem parte da rede hospitalar do SUS. São instituições com muita tradição no país. A Irmandade da Casa de Misericórdia, por exemplo, surgiu ainda no período colonial, instalando-se em Olinda, Pernambuco, em 1539. Já a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro foi instalada pelo padre José de Anchieta, em 1582. Para nós, é muito importante que o Executivo reconheça a relevância das nossas instituições para a saúde do Brasil. Somos mais de 2.100 hospitais em todo o nosso país, sendo que mais de 1.700 entidades prestam serviço ao Sistema Único de Saúde. Em mais de 900 municípios, somos a única unidade de saúde. 6 bilhões e 300 milhões de reais em recursos do PIS e do PASEP já foram pagos a quase 7 milhões e meio de pessoas entre os dias 8 e 15 deste mês. Agosto foi o pico de pagamentos. O direito é garantido a todos os trabalhadores que tinham carteira assinada entre 1971 e 1988. Ainda estão disponíveis para saques cerca de 29 bilhões e 400 milhões de reais. O prazo é o dia 28 de setembro. A maneira mais fácil de saber se você tem direito é consultar os sites da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Os índices de criminalidade no Rio de Janeiro caíram pelo quarto mês consecutivo. É o que aponta a pesquisa do Instituto de Segurança Pública. Em julho, pelo quarto mês consecutivo, o indicador de roubo de veículos no Rio de Janeiro registrou queda de 29% em comparação com o mesmo mês de 2017. O roubo de carga também teve queda em julho, em relação ao mesmo período do ano passado, de 19%. O roubo de rua também caiu, 12%. Segundo o Gabinete de Intervenção Federal, os números se devem às ações de segurança realizadas no Estado. Uma delas é a capacitação de policiais militares, principalmente das unidades de polícia pacificadora. 1.371 policiais já foram treinados para o policiamento nas ruas. E até o fim do ano, a meta é formar outros 2.500 agentes de segurança. Outra ação inclui o trabalho das Forças Armadas no cumprimento de mandados judiciais e denúncias de ações criminosas. Segundo o Gabinete de Intervenção Federal, a tendência é que a queda dos índices continue nos próximos meses. O ministro da Segurança Pública, Raul Juguiman, anunciou que os estados e o Distrito Federal vão participar da definição de critérios para o repasse dos recursos vindos das loterias federais. Juguiman disse que vai nomear até setembro o novo Conselho Nacional de Segurança Pública que vai definir esses critérios. Você sabia que o planejamento familiar é um direito assegurado pela Constituição Federal? Na reportagem de Gabriela Noronha, você vai saber sobre a política de planejamento oferecida pelo SUS e os métodos contraceptivos disponíveis. A estudante de psicologia Maria Luíza tem 23 anos e já tomou uma decisão. Não quer ter filhos. Tem a questão da responsabilidade, que eu acho que a gente tem que ter responsabilidade por um outro ser que você coloca no mundo, não é simplesmente parir e pronto. Mas eu tenho outros planos que eu acho que me dificultaria, assim, dificultaria a minha vida, né, ter filhos. Para evitar uma gravidez inesperada, Maria Luíza conta que procurou atendimento no Sistema Único de Saúde e decidiu trocar a pílula anticoncepcional pelo dispositivo intrauterino, o DIU de cobre. Ele dá muita autonomia, né, a mulher. É claro que ele tem que ser associado ao uso de preservativo, porque ele não previne de DSTs, mas no quesito de contracepção eu não tenho do que reclamar, ele me dá muito mais segurança. A oferta do DIU de cobre de forma gratuita faz parte da Política Nacional de Planejamento Familiar do Ministério da Saúde. Além deste método reversível, o SUS oferece ainda outras opções, como a pílula combinada, o preservativo feminino e masculino, e os métodos definitivos, como a laqueadura para as mulheres e a vasectomia para os homens. O Planejamento Familiar, ele inclui não só evitar a gravidez, mas distribuir o conhecimento para paciente, né, ou parceiro, para que eles possam juntos definir a melhor época para eles constituírem a sua prole, né. Então, é oferecer a autonomia e o direito de escolha. Independente do método escolhido, o Planejamento Familiar é uma decisão que deve ser tomada junto com o profissional de saúde. Há uma gama grande de métodos contraceptivos que o Sistema Único de Saúde disponibiliza para o homem, a mulher, o adolescente, a adolescente, os adultos, jovens, para que eles possam, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade e de acordo com a sua condição clínica, porque isso também vai ser avaliado pelo profissional de saúde. Se há indicação para aquele método, se há alguma contraindicação, porque qualquer que seja o método, o benefício do método tem que ser sempre maior do que o risco ou algum risco que esse método possa ter. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.